Tu é uma pessoa organizada, atenta a detalhes, busca constantemente oportunidades de melhoria no teu trabalho? Tá buscando uma profissão que condiz com esse perfil? Tu já pensou em ser um técnico em qualidade? Quer saber mais? Então vem comigo! Eu sou Fernanda Lefa Craveiro e seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui tu encontra conteúdo sobre normas de sistemas de gestão, métodos, ferramentas e aprende como praticar a gestão da qualidade, a gestão da rotina do teu trabalho. E para ajudar na divulgação do canal, eu peço que depois de assistir esse vídeo, tu aproveita, curte, comenta, compartilha com os teus amigos, com a tua rede social. E se tu tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu te respondo. A qualidade de um produto e de um serviço oferecido a um cliente, ela tem sido um fator essencial que contribui para o sucesso da organização. E para que a satisfação dos clientes seja realmente alcançada, um dos profissionais que está à frente desse trabalho é o técnico em qualidade. Quando uma empresa contrata esse profissional, ela espera que essa pessoa possa contribuir com a melhoria dos processos da organização. É o técnico em qualidade, o profissional que auxilia para garantir que o produto ou serviço seja entregue conforme o esperado, buscando atender sempre o padrão que foi definido. E quais são as atividades executadas por esse profissional? O técnico em qualidade auxilia na implantação e no monitoramento de sistemas de gestão. A ele cabe entender e aplicar os conceitos e as ferramentas da qualidade, mapear e padronizar os processos da organização, auxiliar na elaboração e controle e também na revisão de documentos, elaborar relatórios de processos, auxiliar na identificação dos riscos, treinar e orientar as equipes a seguirem o padrão de qualidade, realizar os processos de auditoria interna e também, por que não, acompanhar as auditorias externas. É o técnico em qualidade que registra os controles de processo, se estão de acordo com as normas, padrões definidos, que identifica as não conformidades, que auxilia na orientação de possíveis causas e ações corretivas. E mais do que isso, é ele que também ajuda a disseminar os benefícios e práticas que a qualidade promove através dos seus treinamentos, conscientização e também na realização e na prática diária da qualidade nos processos. E a forma de fazer isso é documentando, criando lá os documentos de processo, para ver se todas as etapas estão sendo cumpridas, acompanhando os indicadores da qualidade que vão garantir a satisfação do cliente, monitorando as atividades para garantir que a qualidade dos produtos e serviços realmente estão sendo entregues. Para atender e dominar essas atividades de forma plena, é necessário estudar sobre a gestão da qualidade, ler bons livros, conhecer e saber aplicar normas 9001, mesmo que a tua empresa não seja certificada. Essa norma é uma excelente ferramenta que pode ser usada, sim, como referência para as empresas. Um técnico em qualidade pode atuar em empresa pública, privada, no terceiro setor, pode atuar no comércio, na indústria automotiva, alimentícia, na área da saúde, como prestador de serviço em laboratórios, empresas de consultoria, de auditoria. Enfim, qualquer instituição que tenha interesse em implementar a qualidade, existe, sim, a possibilidade do trabalho desse profissional. Mas será que eu tenho perfil para atuar na área, Fernanda? Já te digo que para trabalhar na área da qualidade é necessário, exige ter uma comunicação clara em diferentes níveis, porque tu vai conversar desde o operador até o gestor, precisa se adaptar às mudanças em diferentes situações, ser organizado, ter iniciativa, a mal que se faz. Esses dias eu fiz um vídeo falando sobre como ser feliz trabalhando com o sistema de gestão. Aproveita e confere depois aqui no canal. Também é adequado que o técnico em qualidade saiba escrever bem, conhecer um pouco de humor, de operações básicas do Excel. É importante ele ser flexível, mas com um punho firme para negociar o tempo todo. Ah, é bom também ter paciência, paciência, paciência. Por quê? Porque tu vai ensinar, tu vai acompanhar, tu vai ensinar de novo, tu vai precisar conscientizar, persistir, mas nunca desistir. Existe no mercado diversas escolas que oferecem o curso técnico em qualidade. Nele, tu vai ter todo o apoio profissional que tu precisa para atuar nos processos de planejamento, organização, execução e controle das atividades no setor da qualidade. Eu vejo como um baita diferencial um profissional que tem um curso de nível técnico. Para quem for fazer o curso em uma instituição particular, ele tem a vantagem de que os valores são bem menores do que a formação superior. Mas tu também tem a possibilidade de buscar escolas que ofertam o curso de forma gratuita. O SENAC, por exemplo, onde eu atuo também, oferece um programa de gratuidade, mas precisa atender ali alguns requisitos. Se tu tiver interesse, eu vou deixar aqui o site nos comentários do vídeo. Eu fiz um curso técnico e isso me ajudou muito a conquistar meu emprego. Essa formação possibilita com que tu entre no mercado de trabalho de uma forma mais rápida, mas ao mesmo tempo qualificada. Ela é uma boa opção, porque empregado, assim, empregado como técnico, tu consegue juntar uma grana aí para fazer a tua faculdade se tu quiser. Foi o que aconteceu comigo. Beleza? Se tu gostou desse vídeo e quer saber mais sobre assuntos relacionados a gestão da qualidade em meio ambiente, aproveita, acessa lá o meu site, fernandalefacraveiro.com.br. Lá tu vai encontrar todos os meus cursos, material gratuito e vai conhecer muito mais do meu trabalho. Não esquece de deixar aqui o teu like, compartilhar com os amigos e também de te inscrever no canal. Te vejo no meu próximo vídeo. Um abraço e uma boa semana para ti.